Música Olá galerinha, aqui é a Nath do vlog, barra vlog, biscoitos perto e eu trago pra vocês a nova laquechita Eu não sei que número é, eu não me lembro, são tantas laquechitas Então pessoal, esse aqui é um vídeo sem nenhuma frequência exata No qual eu mostro todos os livros que eu comprei, que eu ganhei, que eu roubei, que eu achei na rua Até hoje eu não achei nenhum livro na rua Eu fico muito triste porque eu sempre falo isso, mas até agora nenhum livro foi encontrado por mim na rua Mas será que eu já roubei algum? Então muita coisa chegou nesse meio tempo, acho que já faz uns dois meses desde a última laquechita Eu comprei várias coisas que eu não devia ter comprado porque eu não tenho dinheiro Mas até aí tudo bem, acontece Bom, eu não vou mostrar nenhuma ordem específica, nenhuma ordem de chegada Porque sinceramente nem lembro mais quando que esses livros foram chegando Mas enfim, eu vou começar mostrando os livros que eu comprei no dia da mulher na Saraiva Mas um deles não chegou, vai ser entregue num dia separado Mas como eu não tenho paciência eu vou fazer a laquechita agora E aí quando o outro livro chegar vocês vão ver ele na próxima laquechita Tem bastante livro pra mostrar, então eu vou tentar ser bastante breve Eu comprei na Saraiva o livro Homo Deus do Yuval Noah Harari Que é uma espécie de companhia para o livro Sapiens Sapiens é um livro muito bom sobre não-ficção Que fala sobre as origens da humanidade, da cultura e das civilizações É um livro sim espetacular, eu li em janeiro E foi uma das leituras mais incríveis que eu tive na vida Foi um dos primeiros livros que eu li no ano Mas eu já sei que ele vai entrar no top 10 de melhores leituras de 2018 E daí eu decidi comprar esse livro aqui que fala sobre algumas previsões que o autor tem Para qual vai ser o futuro da humanidade e das civilizações É um livro muito bonito e a parte de trás dele quase parece ser uma coisa de ficção científica A guerra se tornou obsoleta A fome está desaparecendo A morte é apenas um problema técnico O futuro visto por um dos grandes pensadores da atualidade Isto é Homo Deus Também na promoção do Dia da Mulher eu comprei o livro Cama de Gato do Kurt Vonnegut Que foi lançado pela editora Aleph recentemente Esse livro é muito bonito, a capa dele é super legal É um livro bem simples assim Mas ele é muito, muito bem acabado Não sei explicar exatamente Mas ele é muito legal, bem fininho Eu li recentemente dele o Slaughterhouse Five Em inglês que eu tinha trocado pelo Scooby E eu adorei Slaughterhouse Five Foi um dos melhores livros que eu li também Com certeza que vai entrar no top 10 melhores leituras de 2018 Eu estou percebendo que todos os livros que eu estou lendo no começo do ano Entram no top 10 Mistérios Então eu comprei esse livro porque eu gostei muito do livro do autor Então também falaram muito bem de Cama de Gato E eu vou ler essa goiá Também comprei o livro Ecos Da Pamunhoz Ryan E assim, eu vou sincero Eu não sei muito bem sobre o que é esse livro Eu vi um amigo meu do Instagram Falando sobre o livro Ele comprou, ele fez uma resenha Eu sei que é tipo uma mistura de Nárnia Com a menina que roubava livros Mas eu não sei exatamente a história do livro Mas cara, na hora que esse livro chegou Ele é lindo Olha só Ele tem todo esse trabalho aqui de relevo A capa dele é completamente dura Vou fazer um vídeo ASMR Olhem esse livro Dos lados aqui ele é laranja Tem muitas ilustrações na parte interna do livro Nossa sério, esse livro aqui é muito maravilhoso Muito lindo Estou muito ansiosa para ler Também comprei o maravilhoso e gigante O labirinto dos espíritos Do Zafon Eu já li os outros três livros da saga Do cemitério dos livros esquecidos E o Zafon é um dos meus autores favoritos Ele é um escritor espetacular Os três livros que eu li dele foram maravilhosos Sem contar Marina Eu também li dele Mas que não faz parte da saga Já li quatro livros dele E eu estou muito ansiosa para ler esse daqui Só que ele é gigante E eu vou ser sincera Já faz uns dois ou três anos Que eu li os outros livros dele Então eu vou releir Os três primeiros livros dessa série Antes de ler sua finalização Mas eu estou muito ansiosa Porque esse livro parece muito bom Já vi muita gente falando bem Então é isso aí Pena que ele tem 700 páginas Por que livros longos? Também comprei mais um livro Mas ele não está aqui Não chegou junto Então vocês vão ter que esperar um pouquinho Para saber que livro é Eu estou numa vibe assim De livros de terror ultimamente Eu reli dois livros de terror muito bons E estou comprando vários livros de terror Eu não sei Eu devia estar guardando isso para outubro Mas já estou fazendo agora Eu troquei pelo Scooby O livro It, do Stephen King Uma pessoa colocou disponível por dois créditos E o livro estava super novo Obviamente eu solicitei O livro é espetacularmente novo Vocês não tem noção A lombada está inteira Para um livro de mais de mil páginas A lombada inteira Por troca Gente, sério Que livrão Eu já tinha ouvido falar desse livro antes Mas para ser sincero Eu não sabia exatamente Sobre o que ele era Então eu estava lendo um pouco Sobre o H.P. Lovecraft E eu descobri que uma das influências dele Era o autor desse livro O Robert W. Chambers Esse livro aqui se chama O Rei de Amarelo E é uma coletânea com, se não me engano Dez contos No qual o autor explora Uma narrativa misteriosa Que é uma peça Que existe dentro do livro Que se chama O Rei de Amarelo Quem lê essa peça de teatro Fica loucaço Insano E mata as pessoas Ou comete suicídio E etc E... É uma espécie de precursor Do terror cósmico inventado Pelo H.P. Lovecraft Por isso eu decidi comprar E estava muito barato Eu comprei na Sarava também Mas não foi no Dia da Mulher Comprei depois E foi tipo 15 reais esse livro Fiquei super surpresa Porque o livro é muito bem acabado A capa dele tem uma textura Que vocês provavelmente Não vão conseguir saber Qual é só pelo vídeo Mas é muito bonito o livro E por dentro Ele é muito bem diagramado também E etc Ótima compra Eu pretendo ler ele No mês de outubro Vou guardar ele O ponto do terror Então vamos esperar um pouquinho Mas estou muito ansiosa para ler Eu comprei esse livro em janeiro Então eu percebi Que faz muito tempo Que eu não gravo Alacaxia Esse daqui é o livro H.P. Lovecraft Medo clássico Da Darkside Eu já fiz um unboxing dele Então eu não vou falar muito sobre ele Mas é um livro muito bonito Eu vou guardar ele Para o outubro do terror E se você quiser saber Como é que o livro vai por dentro Assiste o meu unboxing Que está no canal Vamos sair agora Dos livros de terror Eu também troquei pelo Scooby O segundo livro Da trilogia Mistborn Que é o Poço da Ascensão Esse livro veio super novinho também Então tipo Para as pessoas que tem medo De trocar pelo Scooby Porque pensam que os livros Vão vir todos usados E acabados Gente não é assim As pessoas cuidam muito bem Dos seus livros Esse livro aqui Está muito bem guardado Olha só Tipo a lombada está inteira Não tem nenhum amassado Eu já folhei o livro Não tem nenhuma marcação E sério Foi um achado Eu assim Foram dois créditos Porque o livro é grande É um livro caro Mas gente Eu sei que a gente não quer trocar Pelo Scooby Quando o livro Está por dois créditos Mas mano Vamos combinar Que tem livro Que merece Ser trocado por dois créditos Sabe Também pelo Plus Eu troquei o livro Em 1974 Do George Orwell Eu já li esse livro Mas eu li quando eu estava No ensino médio Eu tipo Quando eu estava no primeiro No ensino médio Então faz muito tempo Faz o que uns seis anos Eu sou Velha Eu já li esse livro Mas eu quero ler de novo Porque faz muito tempo eu li E eu lembro que Quando eu li a primeira vez Eu gostei demais É uma distopia muito louca Eu acho que é um dos primeiros livros Sobre distopia Publicados Porque é um livro de 1948 Eu acho que é isso E enfim Eu gostei bastante do livro Então eu pretendo reler Por isso eu troquei Sem conta que ele está bem no ouvido Comprei em janeiro também O livro Navio dos Mortos Eu já fiz até resenha desse livro Já li e gostei muito Se você quiser saber mais Sobre esse livro E sobre a saga do Magnus Chase Assiste o meu vídeo Se vale a pena ler Magnus Chase Os deuses de Jásgarda É um vídeo muito legal No qual eu falo sobre a trilogia Como um todo Também comprei E já li um livro No Seu Pescoço Da Shimamanda Já fiz uma resenha Se você quiser saber mais Assista a resenha Não vou me alongar aqui Comprei o livro Scarlet Da Melissa Meyer Que é a continuação de Cinder Já li o livro Eu gostei mais de Cinder Do que de Scarlet Mas me disseram Que o próximo livro Que chama Crass É o melhor da saga Então eu vou Não vou desistir da saga ainda Não que eu queira desistir Porque os livros são legais Mas eu estou com um pouco De preguiça Para a Young Gadot Não sei, não sei E como o segundo livro Não foi tão bom Eu acabei me desanimando Mas eu vou comprar o terceiro Eu vou ler Se eu não gostar tanto do terceiro Daí eu desisto da saga Ai gente, muitas coisas Para desistir Então pessoal Foi isso que chegou para mim Nesses últimos Eu achava que era dois meses Mas eu acabei de perceber Que deve ser pelo menos Três, quase quatro meses Meu Deus Faz muito tempo Que eu não gravo La Cachita Bom, eu sei que recebi Muitos livros Espero que não tenha ficado Nenhuma dúvida Mas se você quiser Perguntar alguma coisa Sobre os livros Deixe nos comentários Porque eu sempre leio E eu sempre respondo Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Cuidado com os dinossauros E me contem Se vocês gostam de mapas Em livros de fantasia Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Legendas por Quintena Coisa